Objetivo encontrado 2-4 Oficial Pixie Proceda Você está preso Não se mova Isso mesmo E agora você vai para a prisão Para os homens maus Maus Ei Randall, tudo bem? Não queria abraçar tão forte Ei Brutus Uma notícia Que você era um CGE O que é isso? Ah, isso significa Cão de Guerra do Exército E o que é guerra? Bem É quando o Exército Chega a porta e se encontra E... E o que? E... E então brincam todos juntos Uau, eu quero ir para a guerra Parece super legal É, legal Ei Brutus, olha a minha incrível acrobacia de demolidor Que eu estou praticando Hã? Tadam! Uau, muito legal Espera, tem mais um Esse aqui é muito, muito legal Tadam Quer saber? Essa foi provavelmente a coisa mais legal que eu vi Mesmo? Sem dúvidas Tadam 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 Tadam